Mulher faz retrato falado à procura do homem que engravidou. Deixado no carro um cachorro abuzinando. Isso muito mais aqui no CAC. É isso, gente. O que se fazer quando se é esquecido trancado dentro de um carro? Buzinar? Pois é, e foi isso que o danado desse cachorrinho fez. Seu dono, que poderia ter o matado, deixou o bichinho famoso no mundo inteiro. Buzina aí que ele volta. Tem muito cachorro sabido. Se se esquecer dele, o que ele diz? Eu vou apitar para o meu dono ver que eu estou aqui dentro. Só pode ser isso. Mas é muito alheio, a pessoa esquecer um animal que não sabe de nada. Esse cachorro até que é inteligente. Porque ele foi para o carro para buzinar, para chegar alguma pessoa para acudir ele. Ele está atendido sozinho, né amiga? Ele não foi para o carro do Zou. Ele já estava no carro. E para ele não estar no carro, Irene, ele não teve que ir para o carro? Ainda bem que você entende. Foi, mas aí foi... Ele foi comprar na hora que os donos foram. Agora, é uma alegreira muito grande desse povo. Se os donos saibam, nem se ele estava, coitadinho, abandonando ao redor, procurando. Ver se abrir uma brecha do carro para entrar do carro. Quando o dono saiu, ele entrou. O cachorro já é lindo no carro. Porque é muito bonito um cachorro no carro. Sem exagero. Ele bota a cabecinha fora, olhando as coisas. É muito bonito. Ainda mais apitando. Daqui a uns dias o cachorro vai sair dirigindo. É bom que ele não precisa de carteira de... Não precisa de carteira de quê? De habilitação? É. Pronto, de habilitação. Zero. Zuzu, vamos comprar um carro e nós bota o cachorro para dirigir. Eu, hein? Eu, se fosse que eu comprar um carro, quem dirigia meu carro era eu, não o cachorro. Ei, gente, fica muito bem dirigido esse carro para o Zuzu, não é não? Aí, ao invés de ir de frente, sai de ré. Sai de ré, satanás. Que conversa é essa? Tá desconfiando de mim, gata? Qual é a hora? Qualquer coisinha aqui, só quer só brigar, brigar, brigar. A culpa todinha também, tudo tem que ser carregado. Tudo em cima de mim, chega. Também tem urgente, né? Eu já cansei de tristeza, eu já cansei de angústia, de tudo. Como é? Eu não aprendo mais jornal com você, não, Ilê. Porque você sempre quer me desconsiderar. Volte, Zuzu, tô brincando, volte. Mas pra outra, mulher. Uma mexicana que mora nos Estados Unidos vacilou e acabou engravidando de um cara logo na primeira e única vez que o viu. Pra tentar ajudar a polícia, ela resolveu fazer um retrato falado do cara. E como você pode ver nas imagens, agora ficou muito fácil da polícia encontrá-lo. Essa mulher que ela saiu pra polícia dizer que tava grávida. É, como tem muitas mulheres que engravida e os homens, às vezes, quando ela tá grávida, eles mandam até matar. Crie seu filho, tenta trabalhar, tenta se unir com sua mulher, não fazer confusão sobre isso. Agora, uma coisa que eu não tô entendendo. Até o retrato tá falando, retrato falado. Até o retrato tá falando, retrato falado. Olha como é interessante. Oi, retrato falado é desenhar uma pessoa como a outra é. Agora, só ver esse negócio desse pessoal, matar as mulheres, Irene, grávida. Você acha que você concorda com isso, sim ou não? Eu acho isso uma besteira demais. Porque se ele sumiu, é porque não quer mais ela. Vai que você tira uma foto falada, como diz, e ele tá no outro estilo. Se ele não tinha barba, tá com barba. Se não tinha bigode, tá com bigode. Como é que a polícia vai atrás dessa criatura? Olha, Irene, os homens de hoje em dia, de antes, de hoje em dia, tudo tá mudado. Não é aqueles homens que eram como antes, não. De primeiro, os homens faziam homens casados com a mulher e assumiam. E hoje em dia, os homens hoje fazem filho e não querem assumir. Só querem uma brechinha pra ele fugir, pra estar com o outro. Tem muita gente que faz isso, Zú. Porque tem muita mulher sem futuro, assim, igual a tu, querer homens casados. Aí pronto, ele pega e se mora. Minha filha, o meu não é casado não. O meu é solteiríssimo da Silva. Mas já foi casado? Não, ele não é casado. Você disse que ele era casado, que ele deixou você pra ficar com a mulher dele. Mas aí, não tem nada a ver, tá nele. Eu não briguei não, eu só fiz gostosinho com ele. Vixe, Fernanda, essa foi pesada. Mas é verdade. Corta. O povo também disse que tá da mulher, não tem nada a ver, não. E fez gostosinho pra quê? Pra vender na feira, foi? Não, de maneira nenhuma que eu não vou vender meu filho em feira nenhuma. Eu vou criar meu filho, apesar dele ter me deixado, me abandonado. Gostosinho, é o nome do comer. E a tua, mulher da notícia? Quais, é a mesma personalidade. Não, eu acredito. É porque tá acontecendo isso comigo, a mesma coisa que eu tava passando com essa. Eu não disse que era colatinho. Né? É. É.